Oi gente, voltei num cenário bem improvisado aqui no meu quarto pra gravar esse vídeo Eu não sei se eu comentei aqui, eu só lá no Instagram Que eu tô recebendo três percambiços na minha casa Duas meninas são da Eslovênia e uma é da Hungria E assim, minha casa tá extremamente uma bagunça Que é quatro pessoas, mais dois cachorros, vivendo num apartamento E eu mudei várias coisas, então, aqui pro meu quarto E eu tô, tipo, morando no meu quarto, mas também usa a cozinha e o banheiro, assim como todas elas Mas, gente, sério, tá uma bagunça, tá uma completamente bagunça Enfim, não é o santo do vídeo, mas caso alguém pergunte Esse intercâmbio é o intercâmbio da IFMSA, que é uma associação de estudantes de medicina Que promove intercâmbios pelo mundo E eu aceitei receber essas três meninas porque eu também tenho pretensão de viajar um pouquinho mais pra frente Sem enrolação, bora lá pro tema do vídeo E o vídeo de hoje é inteirinho dedicado a uma pergunta que eu recebo muito lá no Instagram Com bastante frequência Que é sobre trabalhar ou ganhar dinheiro durante a faculdade de medicina Carol, dá pra trabalhar? A faculdade de medicina é realmente em tempo integral? Como é que dá pra ganhar dinheiro? Enfim, várias variações da mesma pergunta Eu decidi fazer esse vídeo pra conversar um pouquinho com vocês sobre diversas opções Pra ganhar dinheiro durante a faculdade de medicina Bora lá! Então a primeira aqui é a pergunta mais importante Dá pra trabalhar durante a faculdade de medicina? Dá, sim, pra trabalhar Só que eu não acredito que dê pra trabalhar com muita facilidade nos empregos mais convencionais Vamos conversar então um pouquinho sobre a carga horária da faculdade de medicina Todas as faculdades de medicina no Brasil são em tempo integral Algumas são todas as tardes e todas as manhãs E algumas têm horários um pouco mais flexíveis Sobre a UFPR, desde o primeiro período a gente tem aula de manhã e de tarde Mas não são todos os dias que a gente tem aula de manhã e de tarde A gente tem algumas janelas, algumas tardes livres e algumas manhãs livres Então assim, manter um emprego de horário comercial todos os dias Nem que seja só todas as manhãs ou só todas as tardes É bem difícil porque não dá pra conciliar com as aulas Mas quero conversar aqui com vocês sobre algumas opções de trabalhos que tenham horários um pouco mais flexíveis Por exemplo, antes da pandemia eu tinha me arriscado a começar a trabalhar como maquiadora Eu acabei que eu parei durante a pandemia, obviamente, porque eu não tava tendo nenhum evento pra maquiar ninguém E acabei que eu ainda não voltei Não sei se eu quero voltar, já tô no final da faculdade Mas enfim, é um trabalho que eu acho que super dá Porque a maioria dos eventos acontecem ou sexta-noite ou então sábado e domingo E super consegui conciliar encaixando as clientes nesses horários que eu tinha livres Super, certo? Vale assim, com beleza e outras variações Por exemplo, design sombrancelha, alongamento de cílios Eu acho que esse tipo de coisa super dá pra você encaixar as clientes nas suas janelas, nos seus horários livres Outras opções que eu fui pensando aqui, se você tem alguma formação anterior ou se você tem algumas habilidades Por exemplo, personal trainer ou então dar aulas particulares Isso é uma coisa que tá super em alta A gente que entra na faculdade de medicina, normalmente a gente tem um pouco mais de habilidade com biologia e química Mas às vezes você manda bem em alguma outra coisa, matemática, história, sei lá Dar aulas particulares ou pra cursinhos é uma super opção Eu achava que não dava pra conciliar um trabalho de professor em cursinho Mas sim, dá Tem colegas, inclusive na minha turma, que continuaram sendo professores durante a faculdade Outra opção de aulas particulares, inglês É uma coisa que as pessoas usam muito, muito mesmo Talvez você tenha algum outro trabalho que ache que não dá pra conciliar Mas uma coisa que eu achava que era impensável de conciliar Tem um colega na minha sala que é policial militar E ele continua a profissão durante a faculdade Acredito que não tenha sido fácil, mas deu certo Então esses trabalhos que você tem a possibilidade de não trabalhar estritamente todos os dias em horário comercial Não vou dizer que vai ser fácil Nossa, super dá pra conciliar de boa Mas assim, dá Se você precisa, dá sim Vai encaixando nas janelas, vai encaixando às vezes à noite Esse colega policial às vezes faz plantão noturno E nossa, deve ser bem complicado, mas ele conseguiu Saindo um pouco de trabalhos mais formais Vamos entrar então em uma categoria que entra como renda extra Mas dependendo de quantos clientes você tiver Você pode sim transformar isso em uma fonte de uma renda Cara, que dê pra você realmente se manter durante a faculdade e se sustentar E a primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo sobre isso É vender coisas Mas normalmente as pessoas pensam só no convencional De vender coisas tipo brigadeiro na faculdade, brownie na faculdade Mas assim, sério, tem gente que vende de tudo Uma colega minha um tempo atrás começou a vender semi-joias Cara, eu acho essa ideia fantástica Sério, muita gente compra Muita gente tem interesse Você só precisa fazer com que as pessoas conheçam o seu produto Conheçam que você vende aquilo E isso vai bastante assim do boca a boca Uma pessoa conhece, indica pro outro, indica pro outro, indica pro outro E assim você vai se tornando conhecido por vender aquilo lá na faculdade Cara, tem muitos produtos que, sério, eu não consigo pensar agora Mas tem muita coisa que você pode vender Além disso, tá, às vezes você não quer vender na faculdade Tem gente que tem vergonha de vender na faculdade Acho que eu sou uma pessoa, assim, que tem vergonha de vender coisas na faculdade Tem que ficar oferecendo pra galera, sei lá Acho que não é uma coisa que faz muito meu perfil Então por que você não abre uma lojinha pra vender coisas fora da faculdade? Por exemplo, conheço colegas que tem lojinha de roupas Não só brechó, mas de roupas mesmo Que compram e revendem No Instagram, no Enjoei Ou então vendem censo de café da manhã Vendem bolos Sabe aqueles bento cakes, que é aquele bolo com meme Que tá super em alta? Gente, sério, isso é muito uma sacada pra vender hoje em dia Você não precisa ter uma loja física Então por isso que é um pouco viável Se você tem habilidade de confeitaria Conheço pessoas também que vendem produtos médicos Por exemplo, estetoscópio, esfígmo, termômetro, oxímetro E é uma coisa super legal Porque, cara, todo mundo que entra na faculdade de medicina Vai precisar disso, uma hora ou outra E ter uma pessoa conhecida que vende Acho que facilita muito Cara, eu tô aqui jogando algumas ideias pra vocês mesmo Coisas que foram vindo na minha cabeça Mas com certeza tem muito mais coisa do que isso Uma outra coisa que me veio na cabeça É uma coisa que eu já fiz Que é se cadastrar no aplicativo do Dog Hero E ser host pra hospedar cachorrinhos na sua casa Às vezes você não tem espaço, mora com a família Não quer hospedar cachorrinhos Uma outra opção que tem no aplicativo É de você só passear com o cachorro de outra pessoa durante o dia Ou só brincar com ele durante o dia É uma coisa que super pode te ajudar também A fazer um dinheirinho extra Enfim, eu acho que isso foram só algumas ideias Pra tentar abrir um pouquinho a cabeça de vocês Pra pensar um pouco de coisas que vocês podem ter habilidade Que vocês podem fazer e pode dar certo Outra categoria de formas que você pode conseguir dinheiro Durante a faculdade de medicina São bolsas Especialmente as faculdades públicas Oferecem bolsas por projetos que você participa Projeto de extensão Projeto de iniciação científica E projeto de monitoria São as três principais categorias Em todos esses projetos A bolsa gira em torno de 400 reais Nos últimos anos, todo mundo sabe Todo mundo tá careca de saber Que o governo tem cortado muitas bolsas Mas ainda tem bastante opções Falando um pouquinho de mim Durante a faculdade eu recebi duas bolsas Até o quinto ano que eu tô Uma delas foi por participar de um projeto de extensão Que foi o Clube da Dermatite E o projeto envolvia basicamente educação Tirar dúvidas, etc De crianças que acompanhavam Num ambulatório de dermatopediatria no HC Por dermatite atópica E também dos pais deles E outro bolso que eu recebi Foi por um projeto de iniciação científica Que eu ainda tô participando Que é um projeto da EBSER Que é a empresa que administra Os hospitais universitários do Brasil Pra pesquisar coisas dentro do HC É uma parte mais administrativa Mas já participei de outros projetos De duas iniciações científicas E de duas monitorias Que não consegui bolsa Mas assim, é bem possível conseguir bolsa Durante a faculdade de medicina Você tem que ir pesquisando projetos E tentando se enfiar nesses projetos E tá, 400 reais não é um dinheiro Que você vai super conseguir sustentar É mais uma renda extra Vai te ajudar mesmo a se manter durante a faculdade E agora, gente Por último, mas não menos importante Eu quero falar sobre um produto Super inovação Que chegou no mercado Que a Eleve lançou Que é a Eleve Mais Med Que são mesadas Pra estudantes de medicina Gente, e que ideia fantástica Sério, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês A Eleve Mais Med oferece mesadas Nos valores de 800, 1200 e 1600 reais Pra estudantes de medicina A partir do sexto semestre da faculdade E gente, se realmente você não tem Muito apoio financeiro dos seus pais Se as coisas estão começando a apertar Durante a faculdade Eu acho que é uma super opção De investimento em você mesmo Porque esse dinheiro cai todo mês na sua conta E é você que decide como que você vai usar Você pode usar tanto pra pagar congressos Cursinhos de residência Outros cursos que você queira fazer Pra investir em você mesmo Então pra ajudar a pagar as contas da casa Se sustentar mesmo E assim sobrando mais tempo Pra você estudar tranquilo Com a cabeça um pouco mais despreocupada Porque o dinheiro vai estar lá todo mês Enfim, é você que escolhe realmente Como você vai usar esse dinheiro Ao final do contrato A Elev te possibilita Devolver esse dinheiro Na mesma quantidade de parcelas Que você pegou Não é uma coisa que você vai ter que pagar Super de cara assim, sabe? E é uma opção que eu acredito Que é muito, muito válida Porque felizmente Na nossa profissão A gente sai praticamente empregado Não é uma coisa Que a gente vai ter que se preocupar Que vai ser Nossa, um super problema Pra devolver esse dinheiro depois E por que eu tô falando Da Elev mais Med Além de apresentar pra vocês Uma opção diferente Que eu acho que muita gente Ainda não ouvi falar O Carolina me tornei Recentemente Uma das embaixadoras Da Elev mais Med Então pra quem quiser Conversar um pouco mais Sobre isso Pra quem quiser conhecer Mais o produto Deixar o meu link Aqui na descrição do vídeo Pra vocês se cadastrarem Mas podem me chamar Lá no Instagram Tranquilamente Pra gente conversar sobre isso Sobre qualquer outras dúvidas Qualquer outras coisas Que vocês queiram conversar Gente, sério Eu sou super aberta Vocês sabem Só não respondo muito rápido Porque a vida é uma loucura Mas é isso, gente Eu espero muito Que o vídeo tenha ajudado vocês Deixem um like aqui Pra eu saber Que ajudou Que vocês gostaram E queria avisar Que tem um vídeo Praticamente prontinho Pra sair aqui Que vai ser o próximo Que vai ser o MedVlog Da minha primeira semana No décimo período Que foi o estágio Que eu fiz Lá no Hospital da Polícia Militar Tá gravado Tá praticamente editado Então não se esquece De se inscrever no canal Pra não perder o próximo vídeo E é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau